Quero um ofo política. Por quê? Porque essas 4 mil pessoas não votam no Libório, que é o prefeito. Ah, Jocelo, mas tem desse tanto de gente? Tem até mais, de 4 a 5 mil pessoas que não votam em Libório. Mas essas 4 ou 5 mil pessoas não vencem a eleição de Libório. Não vence. Para você vencer as eleições, certo, aqui no município, você tem que ter, com certeza, acima de 7 mil votos. Que tem 4 mil pessoas ainda que não votam em Libório. Tem. Mas as pessoas ficaram ofas, não tiveram a liderança. Não tiveram a liderança. As lideranças políticas abandonaram a oposição de Açaré. Se acovardaram. Essa é que é a verdade.